Gente, encerro aqui minha sexta-feira com dever cumprido, tá? E eu estava aqui respondendo uma cliente que ela aderiu à consultoria nutricional e eu estava explicando a ela a questão do papel da nutricionista no tratamento da pressão alta dela, né? Inclusive, eu tive uma cliente recente que ela teve a remissão da pressão alta e lá no meu canal do YouTube eu tenho também um depoimento gravado da cliente que ela conta que o médico disse que devido ao tratamento que ela fez comigo, ela conseguiu a remissão. Então, é possível sim a nutrição fazer esses milagres aí, gente. E aí, você está insatisfeita com o seu corpo? Está lutando aí para alcançar seus objetivos de perda de peso? Então, conheça aí a história da Mari, que se sentia perdida em sua jornada de emagrecimento até buscar a minha ajuda, tá? E em apenas dois meses de tratamento, ela conseguiu eliminar juntas gordura aí na barriga, apresentar uma melhora significativa em sua saúde geral. Ela também apresentou aí uma melhora em vários sinais e sintomas, sabe? Então, olhos que não estão mais lacrimejando e coçando, seu nariz, ela ficava sempre entupido, né? Tinha aftas, desapareceu, suor excessivo e dores musculares também sumiram. E falando nisso, a publicação anterior a esses stories, eu justamente pergunto de você quais daqueles sintomas ali tem notado e mostrado para você que você está inflamada. E às vezes a inflamação aí que está no seu corpo e que precisa do cuidado e de condutas nutricionais, talvez seja isso que esteja afetando de você não alcançar seu objetivo e às vezes se ver doentes e até mesmo com doenças instaladas no corpo. E a boa notícia é que a nutrição, ela consegue tratar da disfunção e resgatar aí a tua saúde. Então, acredite. Então, esses sintomas aí da Mari sumiram, né? Então, ela conseguiu aí e também você consegue. Então, não espere mais um dia para começar aí a sua jornada de transformação. Com a ajuda certa, você pode alcançar seus objetivos de saúde e fitness e ter uma vida mais saudável e feliz. Então, conte comigo e com a minha ajuda nessa jornada, tá? Então, vamos juntas mesmo. E eu vou mudar aqui o vídeo e eu vou contar um pouco a respeito sobre mim, tá? E sobre o meu tratamento que vocês estão bem curiosas.